Olá, seja bem-vindo! Sim, qualquer pessoa pode falar, praticamente toda língua. Tentaremos tornar isso o mais fácil e divertido possível para você. Nossa meta é modesta. Dar-lhe uma chance de se familiarizar com palavras básicas e frases comuns para que você já possa entender o que as pessoas querem de você e até conversar um pouco. Ou, pelo menos, dizer a coisa certa na hora certa. Isto já é muita coisa, não é? Estou aqui só para ajudar você a aprender. Será você quem fará a maior parte, ouvindo a língua, lendo as legendas e, é claro, repetindo o que ouve. É por isso que toda palavra e toda frase é repetida duas vezes, para lhe dar a chance de ler, de absorver e de falar. E, a propósito, se não funcionar para você da primeira vez, funcionará da segunda vez ou, talvez, da terceira. Pratique o quanto quiser. O mais importante é nunca ter medo de falar. Ok, então os outros perceberão que não é a sua língua nativa. A língua aproxima as pessoas e as pessoas sempre gostam quando você tenta falar a língua delas, mesmo que você cometa alguns deslizes. Estamos aprendendo a falar e a nos expressar, porque é importante dizer à pessoa com quem estamos falando nossas intenções e o que queremos. A tradução em português das frases que eu leio nem sempre são uma tradução literal das palavras, mas, certamente, suficientes para levar a mensagem. Também tentamos ser politicamente corretos no que diz respeito a masculino e feminino, embora, às vezes, dar todas as possibilidades em toda frase torne o aprendizado mais enfadonho. Em todo caso, o idioma serve tanto para homens quanto para mulheres. E se aqui e ali for usada só a forma masculina, é apenas para tornar o aprendizado e a leitura mais fáceis. Ok, vamos começar nossa jornada juntos? Aprendendo a palavra SIM!